Caindo fora, você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora estou, embora eu não vou Agora percebo, então ela falou Até me aceito de fazer amor Meu abraço, amor Embora estou, embora eu não vou Agora percebo, então ela falou Até me aceito de fazer amor